Oi pessoal, eu sou o professor Agostinho, eu sou o professor responsável pelas turmas de segunda fase na disciplina de matemática. Nesse semestre, eu vou adaptar o meu trabalho ao trabalho que eu vi de outros colegas que ficaram bons, e então eu resolvi mudar um pouquinho para ficar próximo ao trabalho dele, desses colegas. Eu tive vários problemas de cola, eu tive problemas de aluno entregando com atraso, eu tive várias coisas que me fizeram pensar em mudar a forma de agir para a gente ter um trabalho melhor, com menos colas, e um trabalho que seja mais verdadeiro, apesar dessa situação que nós estamos vivendo. Bom, então nós temos ao todo 18 semanas de aula, nós vamos ter, então, por causa disso, nove notas, ao invés de quatro que eu trabalhei no semestre passado. Em cada semana, vocês vão receber um trabalho. Esse trabalho tem aproximadamente cinco questões, cada um desses trabalhos. Pode ter mais ou menos. Se eu achar, por exemplo, que uma matéria precisa de menos questões, eu posso colocar quatro neles. E na outra precisa de mais questões, eu coloco seis. Mas sempre fecha, quando tiver dez questões, vai fechar uma nota. E, ao todo, como nós temos 18 semanas, nós vamos ter nove notas até o final do curso. Bom, como é que vão ser compostas essas notas? Logo aqui na primeira semana, vocês vão receber um vídeo com a primeira parte da matéria. que vão ser de arcos e ângulos. Vocês vão receber... Essa primeira semana é uma semana típica, porque vocês, inclusive, vão receber um vídeo antes do prazo que eu sempre mando os outros vídeos. Os vídeos vocês sempre recebem na sexta-feira e no final da tarde. Para as duas turmas. Uma das turmas tem aula na quarta e na sexta, e outra turma tem aulas na segunda e na quinta. Então, vocês vão estar recebendo o vídeo na sexta-feira e vocês vão ter as aulas de vocês para tirar dúvida. Só que não ela toda. No semestre anterior, eu trabalhei dando aula no período todo e... Vamos dizer assim, não foi recomendado que esse trabalho fosse continuado. Então, vocês têm ali 20 minutos em cada aula. No horário normal da aula de vocês, eu vou entrar no... Vamos supor que a aula comece às sete e meia da manhã. Às sete e meia da manhã eu vou estar lá. Pronto para vocês. E eu vou ficar online ali até sete e cinquenta. Se ninguém aparecer até esse período, eu encerro a videochamada. E considero que vão tirar dúvidas na outra aula. Se alguém quiser para entrar para tirar dúvida, esse horário vai ficar disponível. Não que eu vou fechar em 20 minutos as dúvidas. Eu continuo, mas eu espero vocês por 20 minutos. Se vocês estiverem uma hora ali para tirar dúvida, não tem problema. Eu fico uma hora tirando dúvida. Essa dúvida vai ser das listas que vocês vão receber junto com o vídeo. Então, vocês recebem um vídeo, vocês recebem uma lista de aproximadamente 10 questões resolvidas da matéria. E vocês vão ter que entregar um trabalho que tem aproximadamente 5 questões, junto com essa lista. Os trabalhos, o prazo para entrega, se inicia sempre na semana seguinte a que vocês recebem o vídeo. Na segunda-feira, meia-noite. E o prazo para entrega desse trabalho vai ser no domingo seguinte, antes da meia-noite. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Acompanhe aqui um calendário. Vamos supor que você tenha aqui recebido o vídeo com a lista de exercícios aqui no dia 7 de maio. Ah, vocês não vão receber isso, porque dia 7 de maio vocês ainda não vão ter aula. Mas é só um exemplo para você conseguir entender. Essa turma é que tem aulas na segunda e na quinta. Vocês recebem aqui a lista e o vídeo da aula. Os vídeos são feitos por mim. Aí o que acontece? Vocês têm aqui na segunda e na quinta o horário para tirar dúvida. Repito, eu dou ali para vocês 20 minutos o tempo para vocês chegarem na sala. Não chegou na sala ninguém em 20 minutos, mas a sala é fechada. Você já recebeu a sala no SIGA, para saber qual é a sala, tudo direitinho. Pois bem, aí você pode usar uma hora, até mais, para tirar dúvida da lista. A dúvida, tanto da lista que vocês recebem resolvida, quanto da lista para entregar. Aí o que acontece? Aqui, no domingo, logo depois, aqui no caso, no domingo 16, aqui encerra 11h59. Então, vocês têm aqui um prazo que se inicia aqui na segunda à meia-noite. Está aqui o início do prazo para entregar o trabalho que vocês receberam aqui no dia 7. Inicia o prazo de entrega à meia-noite. E vocês têm aqui até o domingo, a 11h59, para entregar esse trabalho. Está com dois dias no meio aqui para tirar as dúvidas. Então, vocês têm que ler o vídeo. Aí, o que acontece se você não entregar o trabalho até o domingo ali, a 11h59? Você perde essa nota. Agora, atenção, não há recuperação de trabalho. Você não é igual à prova. Por que é uma recuperação quando você faz uma prova? Você tem um tempo determinado ali, normalmente de dois tempos, então de 1h50, para fazer essa prova. Você não pode consultar, via de regra. Aqui você pode consultar, você pode tirar dúvidas, você pode fazer várias coisas no meio desse caminho. Você não pode copiar de outra. Se pegar alguma cola, é zero. Então, você não tem sentido ter recuperação porque você teve muito tempo para fazer o trabalho. Você teve direito a tirar dúvidas sobre o trabalho. Então, não há sentido em fazer uma recuperação de uma coisa que você tem tempo disponível para fazer. Você não tem a pressão do momento da prova. Então, você não tem recuperação. No caso de uma pessoa ficar doente, a não ser que seja uma doença muito prolongada, que incapacite o aluno de fazer o trabalho, o aluno não vai entregar o trabalho e essa nota vai ser removida. Então, a nota do aluno, em vez de ter nove notas, por exemplo, vai ter oito notas para esse aluno. Então, você vai ter uma nota retirada. Salvo se a direção considerar que é errado esse método que eu estou usando. Não consultei meus superiores para isso. Mas eu acredito que isso seja uma coisa razoável. Se você não entregar porque você está doente, comprovado com atestado médico, você não tem capacidade para escrever ou para pensar, você não está passando por uma situação crítica em que você não tem como se concentrar para pensar, para ver o vídeo, etc. Ok, com atestado médico, você vai remover aquele trabalho, essa entrega da sua nota. Você, em vez de ter nove notas, vai ter oito, possivelmente. Uma coisa aqui que é muito importante. Os trabalhos só podem ser entregues via CIGA-A. Não adianta me mandar e-mail. Eu vou simplesmente responder e-mail dizendo que, olha, você não pode entregar o trabalho por e-mail. Ah, professor, mas... Pô, meia-noite e um, era 11h59. Olha, você não pode. Se você deixar as coisas para a última hora, você está correndo risco. E, se por acaso, o sistema quebrar qualquer coisa do gênero, você perdeu o trabalho, você perdeu a nota. É zero. Ponto. Não tem outro questionamento. Não entregou o trabalho via CIGA, enquanto o sistema está aberto, é zero. Não vai ter o caso de... Não, mas, olha, dá uma prorrogadinha. Tem muito trabalho para entregar do outro. Você tem a obrigação de se administrar, administrar os seus horários para conseguir entregar os trabalhos. Não são muitos os trabalhos. São cinco questões que você tem que entregar por semana. Então, não há motivo para haver ponderação nesse sentido. Outra coisa que é importante. O trabalho só pode ser entregue feito à mão. Eu vou colocar aqui para vocês os trabalhos que podem ser aceitos e os que não vão ser aceitos. Vou dar aqui exemplos para vocês. Esse aqui é um trabalho que você não pode fazer. Vou começar com esse. Então, aqui, olha, o aluno que fez esse trabalho teve nota zero. Deixa eu só aumentar o zoom para você ver bem ele. Esse era um trabalho, no caso, aqui, de análise combinatória, que é a matéria que vem depois de estatística e antes de probabilidade, e simplesmente ele colocou o nome aqui, digitado. Tem aqui qual é a segunda fase de tela e aí ele simplesmente colocou as respostas. Esse aqui já daria zero normalmente, tá? Porque você não pode colocar as respostas, tem que colocar o desenvolvimento. Você errar uma conta não é problema. Agora, não adianta você colocar os resultados. Você tem que dizer por que está colocando os resultados. E outra coisa, digitou tudo. Se for digitado, trabalho é zero. Pessoal, mas por quê? Ah, porque isso aqui você pode passar para outro e outra pessoa vai dar o mesmo trabalho. Então, não há sentido em você trabalhar dessa forma. Então, esse trabalho aqui, nota zero para ele. Não tem nem o que corrigir nesse trabalho. Mas esse trabalho não pode ser entregue. Os trabalhos têm que ser feitos à mão. Então, vamos botar dois exemplos aqui. Um do que você não deve fazer. E o outro que você pode fazer. Esse aqui é um exemplo de trabalho que você não deve fazer. Por quê? Você está colocando ali o cabeçalho IF São José, disciplina matemática. E colocou tudo isso digitado. Não, você não deve fazer isso. Esse trabalho não levaria a zero, obviamente. Mas eu iria reclamar. O trabalho, o teu nome tem que estar escrito à mão. Você pode até aqui fazer esse cabeçalho. Mas coloca aqui o seu nome. Aqui no trabalho, probabilidade, aluna tal. Aluno tal. Turma tal. Isso, aí sim, faz com que esse trabalho seja aceitável. Do jeito que está aqui, é um trabalho fácil de passar para outra pessoa. E essa pessoa, simplesmente, colar o trabalho na esperança ali de que eu não perceba. Está aqui. O trabalho está muito bem feito. O trabalho está com uma apresentação muito boa. Mas está com essa falha. Então, não cometa essa falha. Você tem que fazer o trabalho à mão. Seu nome tem que estar à mão. Eu só cortei aqui para não aparecer quem foi. Olha, esse aqui é um trabalho que você pode fazer. A única coisa que eu fiz aqui foi tirar o nome do aluno que está aqui. Você recebeu o trabalho dessa forma. O que a pessoa fez? Ela imprimiu. Colocou o nome escrito à mão. Colocou aqui as respostas. Muito bom. E aqui o desenvolvimento. Está ótimo. A apresentação muito boa. Dá para entender com muita clareza a letra. Não tem contas erradas. Inclusive, essa pessoa levou 10 no trabalho. Muito bom o trabalho. Então, aqui. Dá para você ter uma ideia. Você pode colocar isso. Aliás, os trabalhos que vocês vão receber vão ter espaço, inclusive, para vocês fazerem. Se quiserem imprimir, não é obrigado. Você não precisa imprimir. O trabalho. Mas se você quiser imprimir, eu já deixo ali um espaço reservado para você fazer. Vou dar um outro exemplo aqui do que você pode fazer. Se você não tem impressora, não tem o menor problema. Vou dar aqui um outro exemplo para você ver como é que você pode entregar esse trabalho. Observa bem aqui. Esse aqui é um outro trabalho que tirou nota 10. Só escondi aqui o nome. O nome está escrito. Está dizendo aqui qual é a segunda fase de TED. Observe que essa letra não é a letra que eu, por exemplo, considero a letra bonita. Mas ela é legível. Eu consigo entender o que o aluno escreveu. E está todo bem organizado. Questão 1, questão 2. Aí você tem aqui, questão 3. A parte de probabilidade está aqui. Não colocou o enunciado. Não tem problema. Você não precisa colocar o enunciado. E aqui as contas ele fez tudo certinho. É o trabalho que levou 10. Então, você não precisa, na verdade, fazer um trabalho que seja bonitinho. Ele tem que ser apresentado. Os trabalhos que têm uma apresentação muito ruim, com questões misturadas, faz a questão 1, 2, pula para 6, volta para 5. Isso tudo dificulta. O dificulta a minha é a correção. Eu tenho que ficar procurando. Desculpa. Dificulta a marcar qual é a nota do estudante. Então, vocês têm tempo para isso. É o que eu estou falando. Não é uma prova. Então, organiza. Depois que vai entregar o trabalho, passa limpo. Coloca uma letra melhor. Se você fizer uma coisa muito bagunçada, eu vou tirar um ponto. Aí, se você fizer dois trabalhos bagunçados, não é que esteja tudo certo, vai ficar com 8, em vez de ficar com 10. Agora, organizou, fez direitinho, vai ficar com 10. Na segunda-feira, depois que vocês tiverem entregue o trabalho, no domingo anterior, você recebe o gabarito desse trabalho. Aí, vocês podem comparar com o que vocês fizeram para ponderar a nota de vocês. Eu entrego a nota de vocês antes da entrega do outro trabalho. Uma coisa aqui que é importante, os trabalhos sempre são entregues na sexta-feira. Isso significa que tem um prazo ali que você pode fazer o trabalho, mas você já pode ver o próximo vídeo. Se você for uma pessoa organizada, o que você faz? Termina o trabalho antes da sexta-feira, porque assim você já pode começar a ver o vídeo e estudar para o próximo trabalho. E já entra na outra semana com a matéria bem organizada para tirar as dúvidas. Fazendo isso, você não vai ter nenhum problema para passar na matéria com bastante facilidade. A matéria da segunda fase não é uma matéria tão simples. Ela envolve trigonometria, envolve estatística e envolve probabilidade. A única matéria fácil nesse meio do caminho é estatística. Mas probabilidade também não é fácil. Então eu aconselho a vocês, tem uma certa organização para não deixar os trabalhos sempre para a última hora. Você não tem como acumular matéria porque você tem um prazo bem determinado para entregar cada trabalho. Perdeu o prazo, perdeu o trabalho. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Não tem, vou repetir, não tem recuperação. E você só tem até o domingo para entregar esse trabalho. Não pode entregar depois, não vou aceitar. Você tem uma margem grande de trabalho. De forma que perder um não faz com que você reprove. Mas se você perder cinco, aí você vai começar a ter problema. Perdendo cinco você já está reprovado, na verdade. Não adianta nem continuar. E foi decidido que é necessário uma maior organização nessa entrega desses trabalhos, nessa formação da nota. Isso considerando as reuniões que nós tivemos. Até agora houve uma desorganização e a gente pretende que essa desorganização não se perpetue. E professor, por que você está pedindo para entregar tanto trabalho? O que dificulta a cola? Se uma pessoa cola, tudo bem, ela vai colar em dois trabalhos. Mas se ela tem que entregar trabalho toda semana, ela vai ficar muito dependente de outra para o tempo todo estar dando cola para essa pessoa. Então ela vai acabar não entregando os trabalhos. Você fica dependendo sempre dos outros para entregar. E você não tem um tempo tão largo para resolver as questões. De forma que você tem que trabalhar. Então foi uma maneira que eu arrumei de diminuir as colas, diminuir essas maneiras ilícitas de obter pontuação e aprovação. Então pessoal, eu acho que a gente vai ter um excelente semestre. Um semestre bem mais organizado que a gente teve anteriormente. E eu acho que vai dar bons frutos no final. Fica um abraço para vocês. Obrigado por ter visto o vídeo. E nesse semestre nós vamos viver bastante. Abraço aí para todo mundo. Tchau.